o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo já está disponível agora com mil cópias beleza antes de explicar como pega esse cabelo galera um recado bem rápido queria um grupo no zap galera é grupo de notificação beleza se vocês quiserem entrar no grupo link do grupo vai estar no comentário fixado beleza se você entrar lá ativa a notificação para você tá recebendo os vídeos em tempo real postei no YouTube o vídeo já vai estar lá lá ninguém consegue ver o seu número e ninguém consegue mandar mensagem beleza então galera esse cabelo já está disponível agora com mil cópias para pegar ele é aqui nesse mapa vou tá entrando aqui vou tá explicando o que que tem que fazer beleza galera não está no jogo aqui só vou agradecer o pessoal que sempre deixa o like aí valeu mesmo galera muito obrigado pelo lado pelo like mas se você não deixou o like aí galera deixa o like aí porque like de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera você vai precisar de troféu e de ponto galera tá vendo que troféu são vitória ali ó como que faz ali aqui você ganha um troféu de 150 pontos é só tá acertando aqui ó beleza vai aparecer a continha três mais três seis se você for no número seis galera você vai tá conseguindo acertar aqui ó tá vendo aqui ó cheguei acertei aí é só ganhar um troféu você ir até o troféu lá para você ganhar um troféu e 250 pontos ela 5 mais 5 é 10 galera vamos ver se nós acho 10 aqui aqui ó 10 aqui ó beleza caso você é você cai e não vai ganhar nada beleza você não ganha nada que só vai estar ganhando os pontos aqui ó que nem aqui 5 mais 2 é 7 se eu errar aqui ó já era acertei o errei já era perdeu aí vai começar ali você só ganha os pontos pontos que é aqui galera cada um segundo você ganha um ponto beleza então galera assim que você vai conseguir ganhar pontos e vitórias beleza tá escrito até aqui ó tá vendo ganha lá um troféu e pontos para pegar o item galera o item está aqui ó esse é o item novo que chegou é 55 troféu e 115 K de ponto para pegar tem outros itens aqui ainda tem esse cabelo azul tem verde tem outro verde tem esse marrom Zinho aqui ó e esse é o novo beleza junto aos pontos só clicar no item e tá comprando certo galera vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau